Abraça essa loucura, vai dar certo O dia inteiro foquei no meu corre Atrás essa nota vou fazer virar Se eu sou no estúdio faço minha vibe Nas caixas faço minha voz é voar Domina o globo junto com meu planta Travo com três gente for nessa planta Se a bitch me olha de ser minha fã Apozeita loirinha vou levar pra van Tá muito pesado o cordão no pescoço Um quilo de prata brilhando demais Cabelo na régua me sinto gostoso Quem manda essa bomba tem grama de ice Não quer mais lacoste, só quer Louisville Eu jogo no toque, é um placo pra te bolar Outra bomba, levanta esse vidro Que os cana tá atrás e não pode sentir Vale, os cria tá tudo presente A gente tá do lado, essa mina é que é Ebola tipo Anitta na minha frase Tenta comigo, ela desce o vent Sem tempo pra nada, não enche o meu saco Não curto teu som que teu flow é mó chato Empilho vitórias, nunca mais eu paro Colença no hit, flow caro, flow caro Paint de letra é o qual revidar Beat sentando no meu andar Ela joga bunda no teto solar Acende o colombia com intenção de dar Chegando no baile a mais posturada Linda envolvente, a cara de chapada Com a tec no pul, soro no pescoço Quer foto no show, fuma meu AK Fechado com os mano, sequência de show Bolado na blunt, ouvindo pop smoke Temo que parar de fazer só hit Os mano juntou, acediu o apetite Trajado de grife, ela olha pra mim Escolhe o destino que eu já tô facinho As gramas do sal, por MDzinho Estourando a bomba pra ficar Shaolin Trajado de grife, ela olha pra mim Escolhe o destino que eu já tô facinho As gramas do sal, por MDzinho Estourando a bomba pra ficar Shaolin Tua desde meu plano, bolaço Cheguei e tomei de assalto essa cena Hoje muita puta babar o meu saco Hoje muita puta quer por minha agenda Consome, diz como você faz hit Quanto vale pra ser pula no fit? Sou teu fã, te acompanho no início Mostra teu talento, tem que te comer Famar em sessão, esquizão no copão Só vai devagar se não baixa pressão Tengelo de coco, Red Bull e balão Alegria ver o sorriso do Simão Erretei, acha que nós só marola Hate é o vinte que paga minha vida Na moral, toma no culpa lá Cê fala mal, mas tenta me imitar